E a nossa viagem? Pilar desconfia Eu achei que fosse onda sua É claro que não, Pilar Diego, você não tá querendo fazer essa viagem pra esquecer a Roberta, né? E Roberta quer saber a real Você ainda gosta do Binho? Tô começando a esquecer O Diego tá te ajudando? Não, não tem nada a ver com o Diego Não mesmo Hoje, Rebelde Tchau